E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, o Doce em Clube de UFC, galera! E bom rapaziada, hoje vamos trazer notícias do Botafogo pra vocês e comentar também sobre a situação do time no jogo de ontem contra o Bahia. O que falou o Arthur Jorge, o que pra ele é o principal problema do time do Botafogo, o que ele falou na entrevista coletiva, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo, de WhatsApp, vai fazer sua aposta hoje também nos jogos de Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Flamengo, tem Vasco Atletico e Goianiense, tem vários jogos aí pra você postar. Pagbet, primeiro link do comentário fixado. Bora pro vídeo. E o grande problema do time do Botafogo, segundo o técnico Arthur Jorge, que ele falou na coletiva, é esse, abre aspas. Não é nossa estratégia jogar com jogo direto. Temos consciência de que esse tem sido o nosso maior defeito nesta altura. Temos mostrado alguma intranquilidade, alguma precipitação, perdendo a bola muito cedo, tomando decisões menos acertadas e deixamos de tomar decisões mais pausadas, mais serenas e com mais gente envolvida. Estamos fazendo algumas coisas que eu não gosto, que é muito jogo direto, de termos a bola rapidamente na baliza contrária. Temos que encontrar um equilíbrio. Não estamos no nosso melhor momento. Poderia existir muitas razões para justificar. Eu tenho que encontrar as soluções, porque é verdade que temos essa baixa no desempenho. Ou seja, o jogo direto não nos favorece muito. A verticalidade sim, quero manter isso. Mas temos que procurar melhores caminhos daqueles que temos procurados nos últimos jogos. Concluiu o Arthur Jorge. E eu achei muito certeira essa coletiva do Arthur Jorge, porque ele tira um pouco desse problema. Ah, o time do Botafogo está só cansado, é o calendário que está sendo muito forte e não é só isso. Sim, o time está com desgaste físico, mas todos os times também estão com o calendário muito cheio. Claro, o Botafogo está em três competições e tudo mais, porém todos os times nessa altura estão jogando quarta-feira e domingo. Quinta-feira, sábado e vocês entenderam. Todos os times estão tendo jogo meio de semana e final de semana. Então não é só o problema do time do Botafogo estar com desgaste, não é só o problema das lesões do Eduardo, do Júnior Santos. Claro que fazem muita, muita falta, principalmente o Júnior Santos. Também o Eduardo faz falta para trazer um pouco mais de criatividade para o meio de campo do Botafogo. Isso é óbvio, isso é fato. Às vezes quando, por exemplo, o Savard não está tão bem, você vai colocar o Eduardo e ele vai corresponder e vice-versa. Hoje o Botafogo não tem esses caras. Mas ele assume a responsabilidade. Ele sabe que o Botafogo caiu de produção, o Botafogo está jogando menos do que estava jogando há um tempo atrás. Recentemente o Botafogo fez uma grande exibição, um grande jogo contra o Palmeiras e agora o Botafogo caiu de produção. Até cria boas situações de gol, mas não consegue ser constante durante a partida. E isso é algo que a gente identifica, assim, só você sentar e assistir o jogo do Botafogo. O time do Botafogo é muito precipitado e tem pouco controle de jogo. Raramente você vê o Botafogo à frente do placar, controlando o jogo com a bola, girando de lá para cá, de um lado para o outro. Trazendo a intranquilidade para o adversário. O Botafogo, quando fica na frente do placar, ele sempre entrega a bola para o adversário, na maior parte das vezes. Ainda mais quando o adversário tem um pouco de qualidade, como tem o Bahia. E quando o Botafogo pega a bola, o Botafogo é muita transição rápida, é muito jogo direto. Às vezes nem o time saiu lá de trás totalmente, o Botafogo já finalizou a jogada no ataque ou o Botafogo já perdeu a bola. Então sim, o Arthur Jorge já identificou e sabe que o Botafogo vai precisar gostar um pouco mais da bola. Claro, isso vai passar pela chegada do Almada em breve, pode ser já já. A Argentina pegou a França, um jogo difícil, complicado, o Almada pode acabar sendo eliminado e já está em breve no Botafogo. O Matheus Martins vai ajudar também. Almada é um jogador de controle de jogo, controle de meio de campo, meio de criação, vai ajudar bastante. Mas esse para mim também tem sido o grande problema do Botafogo. O Botafogo não está sabendo administrar o jogo quando está à frente do placar. E quando está atrás do placar, pior ainda. O Botafogo se desespera mais ainda quando está em uma adversidade, empate, ou quando está atrás do placar e precisando da vitória. Então essa entrevista coletiva do Arthur Jorge pós-jogo, para mim foi muito certeira, ele a acertou. E a outra notícia que a gente tem sobre o Botafogo é sobre o lateral direito. Botafogo faz nova proposta por Vajanides e Panathinaikos promete responder até sexta. Botafogo fez uma terceira proposta pelo Geórcio Vajanides na última segunda-feira. De acordo com o Globo, o Panathinaikos da Grécia prometeu responder até a próxima sexta-feira. Ainda segundo o jornal, a SAF não está tão otimista pela contratação. Apesar de ter tudo acertado com o lateral direito grego, o problema é a liberação do Panathinaikos. O clube grego quer uma compensação em valor cheio, pelo menos 65% dos direitos econômicos que possui. Assim o Botafogo ainda teria que se acertar com a Inter de Milão sobre os outros 35%. A ideia do Botafogo é realizar uma única proposta e fazer com que os dois clubes se acertem sobre a divisão do valor. Não há um plano B em negociação por hora. Então o Botafogo não tem um plano B na negociação para o Vajanides. O Botafogo quer e conta com ele para a lateral direita. Só que segundo a matéria, é difícil o negócio acontecer por conta que o Botafogo quer oferecer um valor único. Já o Panathinaikos quer que o Botafogo compre a sua parte e depois negocie o restante com a Inter de Milão. Com valores separados que negocie com cada um. Entre o Botafogo e o lateral direito está tudo muito encaminhado. O que falta de fato é o acerto do Botafogo com os clubes, com o Panathinaikos e com a Inter de Milão. E é importante que o Botafogo busque rapidamente esse acerto. E se não acertar, o Botafogo ainda vai esperar até a sexta-feira. Eu nem esperaria até a sexta-feira. Já buscaria também outras opções no mercado. Você tem que estar sempre atento. Até porque se a resposta for negativa, aí o Botafogo ficará sem um plano B para a lateral direita. Já falei outras vezes aqui com vocês. O Botafogo precisa de um lateral direito para brigar para a posição, para ser reserva. Valeu, Damião Soares, um cara que passa segurança. Precisa contratar um zagueiro o quanto antes urgentemente para a rotação no elenco. Vai precisar também da chegada do Thiago Almada o quanto antes. E do Matheus Martins, que com certeza já está bem fisicamente. Já está fazendo pré-temporada. Vai ser só se entrosar com os demais companheiros e voltar a pegar o ritmo de jogo. Que com certeza também vai ajudar o time do Botafogo a conseguir voltar a ter uma boa produção. E ficar forte para esses duelos contra o Palmeiras na Libertadores. Ficar forte também no Campeonato Brasileiro. Se mantendo ali entre os três primeiros para brigar pelo título do campeonato. E também para esse duelo na volta contra o Bahia. Vai ser muito importante. Beleza? Comenta embaixo para o pneu de vocês. O que vocês acham? Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E comenta também se você concordou ou não com o Arto Jó. O que você acha da situação do Vajonite. Fui. E comenta também se você acha do Vajonite. E comenta também se você acha do Vajonite.